Esse é Mascherano, é pressão do Barcelona desde o comecinho, Rafinha, pé esquerdo, tome levantamento, vai Neymar, vai Messi, Luiz Soares, Luiz Soares, gol! Gol do Barcelona! Luizito Soares, com dois minutos de bola rolando no Camp Nou! Parece incrível, mas pro Barcelona tudo é possível! O toque do Luiz Soares, de novo, vai lá, rascando o Munier! Se movimenta, o Messi se movimenta ao Piquet, na segunda trave, o Piquet agora voltou, Mascherano! Bateu à esquerda do gol, e agora vai saindo em tiro de meta pro PSG. Aí Messi, ele e Neymar, 14 do primeiro tempo, Messi bateu o som do gol! Mais uma vez, o Rafinha virando o jogo na esquerda pra Neymar, vai dominar com uma certa liberdade o Neymar! Pé direito, bateu pro gol! Agora passou à esquerda do Kevin Trapp! Cavani na marcação, aí o Neymar! E Liesta, recebeu, bateu pro gol! Agora subiu e foi pela linha de fundo! Pra gente do tamanho do Barcelona mesmo, né? Então a gente tá lidando com dois grandes times do futebol europeu. Olha o Lucas, levou pro pé direito, bateu pro gol! O Ter Stegen! Segura, ele não é do grupo de elite da UF. Olha o Messi, olha o Messi, tocou pro Luizito Soares, bateu pro gol! Agora escapou um pouco, meu pé de apoio ficou longe da bola. Impressionante a aplicação do PSG! Bora pra Liesta, tentou pra Neymar! Bom, aí o Manier bota as mãos no corpo do Neymar, né? Teve o contato, vamos ver a repetição por trás. Dá pra marcar pênalti nesse lance, Paulo Luciano? Dá pra marcar, Luiz! Dá pra marcar! Que além do contato, ele dá uma puxada... Bola passa pra Luiz Soares, Iniesta. Tentou o levantamento. Pro Iniesta, no fundo ganhou, deu de calcanhar! Gol! Do Barcelona! É gol chorado do Barça no campeão! Pra aumentar a vantagem aos 39 do primeiro tempo! Jogadores do Paris Saint-Germain parecem assustados! O lance tem Iniesta como grande protagonista, porque olha o que ele vai fazer! É agora de calcanhar! O gol é contra do Kurzawa, ou de calcanhar de Andrés Iniesta! Chama um titi, adiantando pra Iniesta! Aquele cantinho que ele adora jogar, o Iniesta tentou pro Neymar! O Neymar, opa! Opa! Juiz, juiz, juiz! Juiz tá marcando, vamos ver o Neymar! Tá caindo, ele olha pra assustar e iria de fundo! Jogadores do Barcelona... O menino escorrega! E agora o Alemão! O que ele vai falar? Não tem rádio! Vai marcar o penalti! Vai marcar o penalti pro Barcelona! Jogadores do Paris estão indignados, porque o Neymar lhe foi! A marcação seria mano a mano! Mas o escorregão derruba o time do Naemery! E agora os jogadores do Paris estão reclamando! O lance vai tá aí pra você! Olha o Munir! Tem intenção, não tem intenção, vale intenção! Perguntas que Paulo César Oliveira responde pra você em casa! O jogador ele... O jogador escorrega! Um gol agora pra incendiar o jogo! Leonel Messi partiu! Bateu! Gol! Do Barça! Leonel Messi! É o terceiro do Barcelona! Com quatro minutos no segundo tempo! Leonel Messi de penalti! Artilheiro da Liga dos Campeões agora com 11 gols! Cobrança, bateu seco, o goleiro escolhe o canto, mas vem forte, não dá pra... Sete vezes campeão francês seguido! Olha o Munir! Deu um chapéu no Neymar, Munir! Cruzamento pro Cavani! Na trave! Deu um ter o jogo de 1x0 em casa! Levantamento lá na esquerda, Curzawa! De cabeça pra Cavani! Gol! Do Paris Saint-Germain! Do artilheiro, Edson Cavani! Oitavo dele na Champions! 38 gols impressionantes da temporada! Curzawa brigou! Tocou pra Cavani! Tocou pra Cavani de primeiro estufar a rede do Barcelona! Edson Cavani! Desde a saída do Ibrahimovic passou a ser mais dentro da área mesmo! Não para de fazer gol! De Maria! Tocou de Maria! Sinalizou! Fez o cruzamento! Bola vai sobrar com o Cavani escorregou! Voltou, bateu pra trás! O Cavani! Agora bateu no atuit! E foi pela linha de fundo! A situação poderia ser até diferente! Filar aqui! Olha a roubada de bola! Recebeu o Messi! Tocou! Boa bola pro Neymar! Bateu pro gol! Chegou! Salvando! Marquinhos tirando de lá! Chute foi do Arda Turan! Marcado pelo Arda Turan! Roubada de bola! Leonel Messi! Vai pra cima da marcação! Limpou o Messi! Bateu! Jogou pra fora! É a primeira jogada nessa característica que é a mais forte do Messi no jogo! Lá vem cobrança do Messi! Vai pra bola do Messi! Fez o levantamento! Olha o Piquet! A bola voltou! Arda Turan! De cabeça! Jogou sobre o gol! Na gaveta! O Clápio foi! Tomou um susto! Tem marco talvez seja o grande jogador do Barça no jogo! Que cobrança do Neymar! Gol do Barcelona! Terceiro do Neymar! Na Liga dos Campeões! Golaço Luiz! Golaço! O Barcelona sabe que é praticamente impossível fazer mais dois gols, mas não se entrega! Defende a camisa, defende a história do Barcelona que é super importante! Vence o jogo de 4x1 e vai tirar muitas lições do que aconteceu hoje! Assim como o PSG pra sequência! Porque o PSG perde de 4x1! Pro Suárez! Caiu o Suárez! E o juiz marcou o pênalti! Ou marcou a simulação, mas puxado! Marcou o pênalti! Marcou o pênalti! 44 e marcou o pênalti! Marquinhos! Punido com o cartão! Inclusive tá suspenso! Se o PSG se classificar... Olha o lance aí, Paulo César! Olha, tem um braço do Marquinhos, mas o Suárez valorizou e se jogou! Aquele braço ali, aquela busca pelo espaço! É o mínimo contato! E o Suárez foi lá, desabou! Como hábito tá inseguro! Que os jogadores perceberam isso! Mais um pênalti cavado pelo Barcelona! Tá batendo? É o que vai... Eu já tava garantindo aqui o PSG! É impressionante! Agora também eu quero com o Paulo! Não foi o pênalti não! Olha o Kevin Trapp e o Neymar! Vai bater o pênalti! Que até o Messi percebeu que o Neymar tá num bom dia, né? Porque o Messi é o batedor número um do Barcelona! De qualquer forma, 45! Neymar pra cobrança do pênalti! Kevin Trapp tá lá no meio do gol! Neymar pra bola! Aquele repique! Bateu o Neymar e é gol! O do Barcelona! Neymar Júnior! É o quinto do Barça! O PSG ainda está se classificando! O Neymar pede o apoio da sua torcida! A cobrança do pênalti foi assim! Aquela faixa tava lá remontada, né? Virada e enca... O impossível! Sérgio Roberto é o nome da emoção! O inacreditável se faz a realidade no campeonato! Não parece verdade o que os nossos olhos estão contemplando! É o sexto gol do Barcelona! As lágrimas se justificam! Sérgio Roberto toca pro fundo do gol! Só um time de exceção! Composto por jogadores que são geniais! E por uma torcida de 100 mil almas no estádio empurrando o time do Barça! É o que diz o slogan! É mais que um clube! Neymar tirou o coelho da cartola! E Sérgio Roberto em posição legal! Vai tocar pro fundo da rede! Pra fazer o sexto jogo ainda não acabou, é verdade! Mas é impressionante o que estamos contemplando! Que tarde de quarta-feira! Fala, Júlio! Luiz, a gente aprende todo dia na vida! Hoje eu aprendi mais uma lição! Achava que estava definindo o jogo! A gente aprende sempre! O Barcelona é Barcelona! É incrível!